E a outra aula, Maria Adina, até já. Qual a Mônica Alexandrão, uma coisinha mais bonitinha deste mundo? Conta o que é. É um Papai Noelzinho na caneca. Tem o papai e a mamãe Noel. Não pode esparcerar os dois no Natal. E a gente vai ensinar o Papai Noel. Com o mesmo corpinho, as meninas podem fazer a mamãe. A mamãe. Mônica, bem-vinda! Obrigada. Tudo lindo. Olha cada coisa mais linda, gente. Eu fiquei doida. Papai Noel, de tudo quanto é jeito. É uma belezinha. Eu gosto de enfeitar a casa. Aí eu lembro que outro dia eu fui lá na 25, né? Até coloquei. E eu fui comprar mais coisas. Aí o maridão falou assim. Ah, sei lá, né? A gente anda perdendo um pouco desse espírito natalino. Eu falei, mas não podemos. Não. Aí, então, esse ano eu não vou enfeitar com... Não podemos. A gente, quando era criança, enfeitava. Às vezes a mãe enfeitava até com galho seco. Colocava umas bolinhas. Não pode perder essa tradição. Tem que passar para as crianças. Nem que seja uma árvore pequenininha. Tem que ter. Tem que passar. Meus pais passaram e eu tenho até hoje. Em casa também. O Papai Noelzinho, ele sai, viu, gente? Porque depois que terminou o Natal, a gente retira aqui da caneca e usa do jeito que for. Então eu vou chamar para vocês agora a lista de materiais. E vamos começar. Vamos começar. Eu vou começar ele bem do comecinho, porque esse Papai Noel é um corpo só junto com a cabeça. Então tem que ficar a cabeça no algodão cru e o corpo no tecidinho. Então a gente, para ele ficar tudo no mesmo molde, a gente vai pegar uma faixa de tecido estampadinho e uma faixa do algodão. A gente vai vir aqui na máquina. Você vai deixar as medidas para a gente, Mônica? Vou, vou deixar tudo certinho. Na página do Vida com Arte. Dá um retrocesso. E aí, a gente vai passar uma costura de fora a fora. O bom dessa máquina é que você vai regulando a velocidade que você quer. Vai da tartaruga a lebre. Dá uma graça. Aí a gente passou essa costurinha de fora a fora. Só vou terminar ela aqui. Você lembra de qual? As medidas? Ô, pergunta difícil que a dona Cláudia vai falar. Faz essa pergunta não, Cláudia. Mas vai ficar para vocês. Tudo no Vida. É de acordo com o molde, né? Aí a pessoa pode fazer o que quiser também. Aí a gente vai dobrar essa costura assim, ao contrário. Jogar o lado escuro para baixo. Você está vendo? Ele ficou emendado. Aí a gente dobra, põe direito com direito. Prestando atenção aqui, ó. Para ficar juntinho. A reta. E aí, o molde dele tem esse risquinho aqui, que é onde a gente vai pôr na emenda. Então, a gente vem aqui, ó. Põe o risquinho aqui. Tira. E a mãozinha a gente vai fazer do mesmo jeito, tá? Aqui é a parte de baixo. Aí a gente vai na máquina e costura. Vai costurar esse, Cláudia? Pode ser. Você que manda. Vamos costurar ele. Retrocesso. Chegou aqui no pescoço, para. Quem não tem muita prática, abaixa a agulha. E vai virar. Uhum. É tranquilo de fazer, não, Mônica? Mesmo para quem não tem muita prática com costura, né? Não, é uma peça bem simples de fazer, ó. Você vai costurando. Vai costurando ele todinho. E o braço vai fazer do mesmo jeito. Ó, vai chegar aqui no pescoço. Parou. Abaixa a agulha. Vira. Liga de novo. Chegou aqui embaixo, para. Dar o retrocesso. Cortou. Aí aqui ele tá costurado, gente. Nós vamos recortar ele em volta, inteirinho. Eu vou mostrar a mãozinha aqui, como é que vai fazer. As meninas fizeram o mesmo esqueminha, unir os dois tecidos. Junta aqui. Vem. Na mãozinha tem o mesmo risquinho, ó. Coloca aqui. O risquinho em cima da costura. Um bracinho. Outro bracinho. Vai na máquina e costura. Uhum. Vai costurar toda a volta, deixar aqui inteirinho aberto. Que é por onde a gente vai desvirar e encher. Aqui a gente tem a toquinha, ó. Vem aqui, um tecidinho, ele tá dobrado. E vamos riscar e costurar lá na máquina. Costurou tudo? Vamos cortar, desvirar e encher. Enchimento é aquele enchimento siliconado que a gente usa. Então a gente veio e encheu ele. É esse aqui, ó. Você tá vendo? Que fica... Mostra aqui por baixo, minha querida. Fica os dois, ó. Sim. No mesmo corpinho, fica os dois tecidos. E aí aqui embaixo a gente vai fechar com um fuchiquinho só. Tá. Eu vou passando um fuchico aqui. Tá. Pode começar a fazer o fuchiquinho que aí eu vou começar... Aí a gente fecha junto. Tá bom. Você quer fechar junto? Vocês mandam aqui, viu, Mariade? Viu, dona Mônica Alexandre? Tá. Amada, te aguardei. Você me aguardou, aliás, pra gente agora fazer só um acabamento. Aí aqui eu fiz um fuchico. Todo mundo sabe fazer um fuchiquinho, né? A gente vem aqui e vai arrematar o fuchico. Rematei aqui, corto a linha. Ele já tá cheio. Aí, da outra vez que eu vim aqui, eu ensinei a fazer isso aqui com o cabelo de um anjinho. E agora nós vamos usar no Papai Noel também. Porque as meninas estão com dificuldade de achar a lã trabalhadinha pra cabelo. Então, isso aqui trabalha a lã e deixa todo enroladinho. É aquele esqueminha. Vem passando a lã, toda em volta, passa, passa, passa. Enche isso aqui. Vem na máquina e passa a costurinha aqui. Quando a gente tira. Perfeito. Olha que bacana. Aí a gente vem, ó, e vem enrolando. Elas tiveram alguma dúvida? Todo mundo ligou, pediu medida de régua. Se tinha régua, quem cortava régua. E da outra vez elas fizeram tanto anjinho. Me mandaram um monte de foto. Porque acharam essa régua. E assim, no caso, dá pra fazer de papelão? Papelão, papel couro, papel paraná. E se puder deixar as medidas junto, você pode deixar? Ó, pras meninas aqui, ó. Um dedo. Um dedo. Um dedo. Um dedo. O calcador da máquina muito largo, troca com aquele calcador bem fininho que ela passa. Porque a gente tem vários tipos de pezinho de máquina. E tem uns que são grandão. E aí, se você trocar com aquele pequenininho, ele passa. Ele passa. Um dedo. Um dedo. Um dedo. E aqui, o tamanho dele? Ah, vai do tamanho que você quiser. Se você quiser fazer um fiozão grandão, deve ter uns 30 centímetros. 30 centímetros, mais ou menos. Aí vai do tamanho do cabelo que você quer fazer. Se você quiser fazer um fio bem grandão, mas ele emenda. Aí, aqui, a gente já tá com a cola quente. Aí a gente vem aqui, ó. Eu trabalho muito com a cola quente, né, Cláudia? Eu gosto porque a Giliz e as meninas podem pegar muita encomenda que elas vão conseguir entregar até o Natal. Ó, vem aqui. Os dedãozinhos são pra fora. Então, eu viro aqui. Quem não gosta de cola quente, quer costurar, fecha na mão. Mas aí você faz aquela técnica que atravessa. Isso. Tá. Vem aqui e colou. Isso aqui é pra dar uma agilidade pra gente, mas na mão também dá pra fazer tranquilo. Aí, aqui, colei. Tá coladinho. Ele tem um acabamentinho. Isso aqui é um tecido que chama carapinha. Ele vem grandão, de metro. A gente corta uma faixinha e vai colar aqui na mãozinha dele, ó. Carapinha. Fácil de encontrar? Olha, na época do Natal é muito difícil. Que opção que você dá? Na Mamãe Noel eu coloquei um acabamento dourado. Hum, tá. Quem não achar carapinha e quiser colocar um tecidinho branquinho mesmo, pode pôr. Aqui, gente, ó. Eu colei nesse bracinho e vai colar no outro. No meio dele tem uma faixa também colada. Então, a gente vem e cola. Aí, vamos pôr o cabelinho dele. Tá aqui. A gente já enrolou ele. Eu gosto de pôr o cabelinho antes de pôr a toca. Então, passa aqui. Ó, coloquei o cabelo. Vamos fazer a barba já daqui sem ter que cortar. Mas espera, só dá mais um... Eu não quero que elas percam nada. Então vai. Ela congelou, literalmente. Olha, bonitinha ela, né? Vocês viram quantos trabalhos lindos que a gente consegue fazer em casa com uma boa máquina de costura e com um bom preço? A nossa SS2599 está numa promoção bárbara. Em até 10 vezes no cartão. Repita. Em até 10 vezes no cartão. Só não leva quem não quiser. Pra presentear a mãe, a sogrona, tia, cunhada, mulher, quem você quiser. Gente, sabe o que eu gosto muito de falar pra vocês? Ó, o controle de velocidade. Tem a tartaruga, que ela vai bem lentinha. Começou a pegar a prática, a rapidez? Ô, você já tem prática e quer mais agilidade? Vai na lebre, ó. Aí ela vai numa velocidade excelente, né, Mônica? Bárbaro que essa moça aqui, essa máquina, ela tem mais de 100 pontos. 20 pontos, 15 pontos, é ponta best. Gente, ela tem mais de 100 pontos utilitários e decorativos ao mesmo tempo, que são bárbaros. A gente pode brincar muito com ela, né? É o controle eletrônico de velocidade, faz caseado, prega botões. Vem com todos esses acessórios inclusos, inclusive com cinco calcadores diferentes. E essa moça, a máquina de costura SS2599, chega na casa de vocês levando esse enfeite, que é o Mimo, ó. Com uma máquina de costura dos tempos antigos em cima, pra você decorar o seu ateliê, um cantinho artesanal que você tem em casa, onde você gosta aí de fazer os seus trabalhinhos manuais. Vamos lembrar, em até 10 vezes no cartão de crédito. Pra comprar, 0800 200 5300, ano novo, arte nova, aqui na vitrine do artesanato.com.br. A gente pode comprar também pela loja virtual. Consegue segurar pro intervalo, que a gente tem mais uns minutos com você? Pode? Pode. Pode mesmo? Ah, tá tão bonitinha comportada hoje. Não, Maria Adina? A gente volta já, já, aqui no Vida com Arte. É. De volta aqui no Vida, lembrando, a Mônica havia parado no cabelinho do Papai Noel, cabelinho esse que vira uma barba também. Vira, porque a gente já emenda tudo. Então a gente veio e colou aqui, né? Enrolou o cabelinho, colou daqui até aqui. Aí pra fazer a barba, não ter que ficar dando um monte de voltas, a gente usa o mesmo, ó. Vem aqui, passa cola e vem com ele, ó. Você tá vendo? Já forma aqui a barbinha dele. Se quiser fazer uma barba mais longa, volta com ele aqui, ó. Prende bem ele aqui. E ainda volta, ó. Enrola bem. Ah, que belezinha, gente. E volta. Dá um pinguinho de cola aqui do outro lado. E aí fica um Papai Noel bem barbudo, ó. Ó. Segura aí, ó lá. Ó. Tá vendo? Agora vamos pôr a toca dele. Então na toca também tem esse acabamento. Eu venho com a cola aqui, ponho a toca na mão. Enrolo. E corto. Quem quiser colocar um pouquinho de plumante dentro, pode pôr. Eu esqueci de trazer, vou pôr assim mesmo, ó. Gente, você só encaixa aqui, ó. Vem com a cola. Todas as medidas e moldes ficarão na página do Vida com Arte, tá, gente? Tá dando pra ver? Uhum. Ó, você tá vendo aqui? Põe um pinguinho de cola aqui atrás. E prende. Um cachorro. Aí tá aqui. Na pontinha aqui do chapéu, esse aqui é aquele guizinho. Dá um... Um tchan nele, né? Aí eu vou fazer o nariz. O nariz eu uso pra agilizar e ficar tudo numa medida uma bolinha de isopor. Bem pequenininha. Então tem duas maneiras de fazer. Você recorta um círculo. É bem pequenininho. Põe um pinguinho de cola aqui no círculo. Põe a bolinha. Segura aqui embaixo. E faz que nem um pacotinho. É. Aí, ó, apara essa sobra. E tá pronto o nariz. Ai, Mônica, eu tenho medo de mexer com a cola, tenho medo de me queimar. Faz um fuchico. Do mesmo jeito que a gente usou aqui, aí pro fuchico você pega um círculo um pouquinho maior. Vem fuchicando. E é impressionante, né? Como esses trabalhos... E aí vai pôr a bolinha aqui dentro e arrematar. Mesma coisa. Mesma coisa. Aí aqui no Papai Noel, onde tem a barba... Papai Noel não tem boca, né? Tem barbão. A boquinha não aparece, né? Não aparece. Coloca aqui o nariz. Em cima na cabecinha dele tem uma folhinha. Então eu pego um retalhinho de feltro, dobro ele. Ó, corta na mão, gente. Com sobrinha. Você tá vendo? Uhum. Corta a folhinha. Vem com a cola. E põe aqui. Pra dar um acabamento, pra parecer uma cerejinha, alguma coisa. A gente põe um botãozinho. Ó. Fica segurando assim paradinho. Aí, ó. Eu não tremo. E aí é só encaixar. Aí a gente vai encaixar. Tem o olhinho, dá tempo? Tem. Tem, tem. Então vamos. Ó, eu tenho. Tem. Você vira aí, né? Vamos lá. O olhinho eu uso sempre o mesmo, gente. Porque eu não sou muito boa em desenho. E aí as meninas não podem deixar de fazer, porque não sabem desenhar. Duas bolinhas. Dois ovinhos, né? Mostra pro Márcio ali. Mostra. Mônica, por favor, querida. Ó. É isso. Aí vamos fazer os cílios nele aqui. Vamos ver se eu consigo fazer assim. Dá pra ver? Uhum. Aqui. Aqui. Ó. Deixa eu dar uma expressãozinha, né? Já. Aí vamos passar um blush. Papai Noel é gordinho, é bem vermelhinho. E um pinguinho de tinta branca no olho agora. O mesmo jeito, o mesmo corpinho do Papai Noel é da Mamãe Noel. Só o cabelo ficou um pouco diferente, né? Aí eu usei um dourado, né? Na Mamãe Noel. O cabelo eu colei em cima, partido, fiz uma trança aqui, uma trança de cada lado. E enrolei a trança colando no cabelo. Deu pra pegar? Sim. Uhum. Aí eu venho aqui. Agora com o branquinho do olho. Só um pinguinho branco. Aí pra pôr na caneca, tá aqui. A gente ajeita ele, ó. Encaixa ele. Do Papai Noel? Quem quiser deixar solto, pode deixar solto assim que ele não sai. Eu sei o que elas estão querendo saber. O óculos. O óculos. Então, eu não trouxe o arame, gente. Me desculpa, eu esqueci. Mas eu vou ensinar. Eu pego essa caneta. Tem uma sobrancelha aqui também, ó, gente. Bem fininha. Diga, querida. Eu pego essa caneta aqui. Eu vou pegar um araminho lá em casa. É arame de meia de seda. Eu esqueci de trazer, gente. Desculpa. É um arame de meia de seda. Então, faz de conta que aqui, ó. Aí a gente vai pôr aqui e entortar o arame, ó. Faz de conta que esse é um arame. Ele vai ficar uma voltinha. Na mesma volta, eu venho e faço outro. Quer ver? Vamos tirar? Vamos. Como se fosse um oito. Isso. Enquanto você vai tirando esse óculos, ó, vou sair da ideia de empurra, porque eu nem vê ela tirar o óculos do Papai Noel. Ô, meu Deus do céu. Vamos falar da nossa SS2599 maravilhosa, gente. Custo-benefício espetacular. Olha, é aquela máquina que atende qualquer necessidade que você tem em casa. Desde uma costura básica do dia a dia, fazer barra de calça, pregar um botão, fazer uma roupinha pra boneca da filha, fazer roupa de criança. Já começou a se profissionalizar? Fazer bonecos, bonecas. A ideia hoje... Aliás, o Papai Noel é pra você que está se iniciando no mundo da costura, hein? Porque ele é bem tranquilo de fazer. E o Vida com Arte já deu muitas aulas de costura pra vocês. Tendo uma boa máquina, com excelente preço, olha, é uma paixão. Vocês vão criar peças lindas. Tem um controle eletrônico de velocidade, justamente pra você que está se iniciando no mundo da costura. Pra quem já costura, ela é uma mão na roda, forte, robusta, macia e silenciosa ao mesmo tempo. Mais de 100 pontos decorativos, faz caseado, prega botão, vem com todos esses acessórios inclusos, incluindo aí, um, dois, três, quatro, cinco calcadores diferentes. E ainda leva até a sua casa esse enfeite, que é essa caixinha toda rústica, bonitinha, com essa máquina de costura antiga em cima. Parcelado é hoje, hein? É ligar e aproveitar. A máquina está parcelada em até dez vezes no cartão de crédito. Corre e liga pra vitrine do artesanato. Tem toda uma central de atendimento à disposição de vocês. Central, beijo! Preciso fazer uma visita, faz tempo que eu não apareço aí. 0800 200 5300 ou compra acessando vitrine do artesanato.com.br, ano novo, arte novo. E bons artesanatos pra todo mundo. Tirou o óculos? Com fé a gente tira! Então, gente, isso aqui é um arame, ó. Ele vai vir abertinho assim, eu não vou forçar muito que ele é fininho. Ele vai vir aberto. Então a gente vem aqui, ó. Pega aqui na caneta, enrola ele. Vai tirar. Tá dando pra ver? Uhum. Aí a gente vem aqui logo do lado e enrola aqui. Enrola, vai ficar assim. Aí você vai lá no narizinho, põe um pinguinho de cola e tá pronto. E tá pronto. E dá pra você fazer de vários tamanhos. Você quer fazer pra um papai noel grandão? Usa uma caneta grossa, usa uma tinta. Dá pra fazer. Gente, olha aquela coisa linda. Esse aqui tem um pezinho de madeira. Mas a Mônica é uma coisa, não? Olha aí assim azul pra gente deixar um trabalho diferente. Eu vou lá pra Maria Ádila. Tomé, câmera Tomé, o que você quer ganhar de Natal? Rô, rô, rô. Conta a Tomé, conta a Tomé, conta a Tomé. Uh, Papai Noel, eu quero uma namorada. Rô, rô, rô. Não, não quero. É, parece. É só afalda a boca pra fora. Me deixa com boneca, eu fico é doida. Obrigada. Linda, obrigada. Tudo de bom pra você. Parabéns pela aula, Mônica. Obrigada.